Fala férias, together, né? Continuando a missão amaciamento, olha aí, eu dei uma modificada aqui e tal, depois a gente mostra pra vocês com mais tranquilidade, é muito adesivo, né? Deixou um pouco mais neutro, e... Ah, meu Deus, bom, mas na resquem vários adesivos, tá ligado, mas cada moto no quadacal, e assim vai. Então eu tô nessa parte de amaciamento, tá com 86km, o saco foi aqui agora, com duas bolas, e... Ah, é nóis. E eu tô escolhendo esses horários, meia-noite e meia, uma da matina, porque tem menos salame na rua, e eu posso fazer o esqueminha que eu quero fazer. Já fui pra vovó sete vezes, com essa oitava, então eu vou mostrar pra vocês o que que você tem que fazer no amaciamento, essa fase que ela... A moto, quando você chegou pra zero, é um tesão, né? Mas essa fase do amaciamento é um cu. Mas tirando isso, é só alegria, porque zero é a melhor marca, você nunca vai ter problema. Claro que às vezes acontece, de aparecer uns vícios recultos, uns erros de fabricação, mas em casos extremes, 95%, você só tem alegria com o moto zero, porque você faz ela do jeito que você quer. Então, por exemplo, o manual, pede pra você não passar do sete e meio, aqui, RPM, que é mais ou menos aqui, não sei se vai dar pra enxergar muito, que tá de noite, tá de noite, né? Claro que algumas vezes eu passei a oito na estrada, então eu faço uma variação na marcha, todas as marchas eu fiz um pouquinho. Quando eu tiro a amaciador, eu volto assim, um pouco, eu não tiro completamente, eu ajudo aqui, entendeu? Eu volto. Então, o grande lance da amaciação é o seguinte, é você trabalhar todas as marchas alguns dias, mesmo primeiro e segundo, que é muito curta. Então, você trabalha todos os giros, que eu digo, até o limite recomendado do manual e sempre a aceleração progressiva, nunca tudo. Esse começo é sempre progressivo. Depois que você fizer a revisão dos mil km, trocar o óleo e filtro que sai todas as limadas que soltou do motor, os detritos, as pessoas já se encaixarem um pouquinho mais. Na verdade, o motor até uns dois mil, três mil, ele tá amaciando ainda. Mas os primeiros mil é essencial, porque também o óleo que coloca é muito fino. A gente não sabe o óleo que vem aqui, eu não sei. Vou trocar também a pastilha dianteira. Apesar do freio ser bom, a pastilha é orgânica. E eu não gosto. É uma pastilha que dura muito e freia pouco. Como o sistema dessa moto de freio é muito bom, pinça Baibre, que até cometi um erro no primeiro review dela. Eu falei que é uma segunda linha da Brembo e não é. É uma linha da Brembo para motos de pequenas cilindradas, até 500 cilindradas. Então, vocês desculpem lá o erro. Acontece. Ela não é uma segunda linha, e sim a linha para motos de pequenas cilindradas. Baibre da Brembo. Ou Playbo, como você preferir. Então, tem um belo disco, a Aero Keep e a pastilha orgânica, porque com certeza tem que ter a cagada, a zoada. Por quê? Porque vai durar mais, e geralmente as pessoas querem que a coisa dura para sempre, né? Para o infinito e o além. Eu já prefiro ter mais segurança e que não dure para sempre. Porque eu não sei o meu dia de amanhã. Mais uma profecia aqui maravilhosa. Então, eu peguei uma Astona, com um representante da AP, que é meu parceiro. Inclusive, se você precisar de AP, eu consigo partilhar para você num preço luxo. Mas aqui ó, agora eu vou levar, vou reduzir que tem um radarzinho aqui, não vou botar mão no freio, vou só sobrar o acelerador. Para 90. Cadê esta merda? Onde está? E agora, apertamos de novo, devagar, isso aí. Vamos até 7, colocar um pouquinho de 8. Então, a maciação dela é cerca de 120. Aí, ó, está vendo? Batei aqui a 7, um pouquinho. Batei um pouco de 7. Fica feliz. Eu só estou usando o pódio de V-Power Racing. Na verdade, quando dá para ser o V-Power Racing, é para uma postura ao pódio. Aí, vou dar uma aliviadinha para vocês. Batei um pouquinho. Trabalha todas as rotações do motor. Um pouquinho de 6. Um pouquinho de 5. De 4 não. 5. Aí, ó. Do Nectar. Vamos reduzidinha. Vamos 5 agora. Vamos esticar um pouquinho, progressivo. Vamos lá. Vamos lá. Eitou, tocou. Opa, eitou, tocou. Tocou um pouquinho a 6 agora. Vamos aqui até 8. Vamos lá. Vamos lá, 8. Ela corta 10,5, tá? No 8, você vai dar 140, mais ou menos. Olha. Olha. Olha ali, tem porque tem um radarzinho. Tem uma rotinha. Ver se ninguém vai te matar. Progressivo de novo. Troca. E isso é o que você tem que fazer. Essa é a pegada aqui do Langolango. Sexta. Trabalha um pouco 6. Então, é isso aqui, filhos. É isso que você tem que fazer. Trabalha um pouquinho 5. Põe em 5. Deixa cair um pouquinho. Põe em 5.000 RPM na quinta. Vem pra direitinha. Não tem que ir igual um monte de caralho. Que eu tô tentando a pesquisa por lá na esquerda. Ó. Cresce um pouquinho. Isso aqui e o KM. Então, eu não filmei todas as vezes. Porque não vai necessitar. Mas é isso que eu vou fazer. Que eu tô fazendo. E depois grito. Porque esta moto. Fica com o pai. E como o pai cuida das motos. Como se fosse eu. É importante é que. Seja assim. Eu não sei nem se ficou alto. Tá ficando bom aí. Mas é isso. 7. Volta pro 6. Isso. Só lembrando que esta moto. Ela corta no 6. Tá? Então, 5. Puxa um pouquinho. Vou colocar até oito na 5. Ó lá, ó. Vai passar um pouquinho. Vai ser a luzinha. Ó. 8.000. E 5. Há a seguinte. Esta. A da, foda-se. Essa. Da hora. Essa redução não era pra ser feita assim. Mas tem que encarar essa mierda de radares. Para la indústria de la moto. E para os capazes. Sabe a acelerar de conduzir um carro a uma moto com dignidade. Então. Sexta. Diminui um pouquinho. Quinta. Deixa cair um pouquinho. Foi em quarta. Ó lá. 5.000 RPM em quinta. Foi em quarta. Você viu a redução como que é leve? Cresce em quarta agora. Ó lá. Ó lá. Sem, sem, sem fazer isso aqui. Ó. Cresce legal. 7.5 eu troquei. Aqui então. Vou trocar o 8 de novo. Troquei. E é isso aqui, filhos. É isso. É isso. Nadarzinho. Pegada aqui. Tem. E tá? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí agora que eu já andrei um pouquinho, agora é hora de calibrar pneu, porque não estava no cobertor de pneu nem nada, então agora você calibra os pneus, porque eles já estão um pouco quente, como estou usando o diabinho 2, eu vou jogar um 29 dianteiro e 26 traseiro que já está aí, eu já venho, respeita, respeita.